E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga, eu tô pelo rap. Realzinha Rap, você é outra depois finalista? Então vamos lá, família! Eu quero, viê, eu quero ver! Sangue! Por favor! Não, velho, eu soube! Não, 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 não. Não fraco, não fraco! Vocês não gritaram, vocês não gritaram. Vamos geral gritar, vou não passar energia, família! Porra, que custa gritar? Um, dois, três. Eu quero, viê, eu quero ver! Sangue! Que bonito, caralho! Quem começa? Solta o vídeo de cachorro do meu! Aí, família, é final, ó! Então já cola que é final Eu já chego na base Só que o ovaliano cês não deviam ter passado Da primeira fase, só que cê tá ligado Eu vou falar cês já... Caralho, foda-se, eu vou te matar Fala, foda-se, não chega aos meus pés Avaliando, mas questão de avaliação Dudu sempre é 10 Enquanto você passou no plano Na verdade eu sou nota 10 no rap O aluno mediano Ele não chegou nos seus pés E cê quer falar que sua nota é 10? Só um bagulho que cê vai se fuder O dia que você chega nos meus pés É porque eu pisei em você A gente não passou mano O freestyle é envolvido Avaliando o bem cê nem deveria ter nascido Cê tá ligado? Mano, é um compromisso, cê nasceu? Hoje é o dia que cê se arrepende disso Não me arrependo de ter nascido E é por isso mano, na moral que eu vou matar esse fudido Mano, deixa eu explicar Cê é 9 e meio, se fudeu Minha meta é 10 e isso é da ponte pra cá Isso é da ponte pra cá, mas não estressa Da ponte que eu venho, parceiro você não atravessa Então eu não espero Nunca pisei em você Pois tenho dó do meu chinelo Atravessa Ponte porque ela quebrou e agora você fez senho Minha rima é tão pesada que ela partiu no meio Porrally Não ligaram não percebeu O próprio Jim falou Eu não sou otário Pisar em merda dá dinheiro E hoje ele nós tá milionário Olha isso Quero o peso, quero o peso E aí, seus loucos, vamos para a votação! Barulho pra quem gostou das rimas do A-Raps e do Neuzinho! Barulho pra cima do Thiago e do Dudu! Thiago e Dudu a zero, Thiago e Dudu recomeça! De novo, de novo, de novo! Quero ver, quero ver! Fiz! 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 Gabriel! Tá boa! Esse beat é bravo! Vamos chegar lá vai vento, o bagulho vai ser louco! Você que sabe, pode mexer tanto fazer! Deixa o beat virar, deixa o beat virar! E aí, e aí, e aí! Uou! 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 Maro! Maro! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Não falar de ponte, mano, você tá inseguro! Na batalha você caiu, mas tava em cima do muro! Ou seja, você não tá com a opinião formada! Por isso que a sua morte tá informada! Rimando, você não é pleno! Eu tô em cima do muro, eu te acho MC mais ou menos! Você não entendeu, animal! Não era pra ter nascido pro seu azar, a gente nasceu! E ainda te bate na final! Mas aí, você é aliado, te ensino na treta! Do ponte elevado a São Francisco, você é ponte seca! Então, só queria dizer fusão! Eu tenho outro nível, eu tenho outra elevação! Cala a boca, porque esse é o ano lírico! Pisa em merda, dá dinheiro! Vou explicar porque vocês nasceu rico! Calma, explica o que aconteceu! É que o médico em seu pé te pisou no dia que você nasceu! O beat vira aí, eu não tô ramelão! Na realidade não é muro, cê tá encostado no paredão! Aí, cê sabe que agora vai ser eliminado! Enquanto eu faço um freestyle pra eliminar o paredão! Até deu pra te entender! A culpa não é minha que você é alienado e viciado em BBB! Se você não é alienado e viciado em BBB! E ainda venho para a roda com as ideias de BBB! MC de BBB, mas agora cê não cede! Quem é de BBB da minha água não bebe! Então, queria te dizer aliado! Se é de BBB igual calando assim embriagado! Aê! Yo, yo! Mano, mano, mano! Da sua água não bebe! Mano, carrego minha cruz! Eu transformei a água em vinho! Salvei você! Eu sou Jesus! Fechou! Agora se afunda! Transformei me em vinho! Bebeu o vinho e comeu pão! Você é Judas! Vencero! 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 Vencero, vencero! Vem! Vai, tem! Tôate aí! Vem! Vamos começar! Vai! Aê, família! Vocês têm noção que é terceiro round da final, mano! Continuando Dudu MC Que na arte de fazer rima é TQ Quem cai do frio e continuando só pra quem não é Otaku, quem valeu Satisfação é o seu Dudu e também ganharam A batalha da aldeia, sabe que a gente Faz a rima que não é feia, tudo que Nos rodeiam cerca tem que ser pessoa Esperca pra não acabar pulando na cerca Então, o que não cerca é isso Meu amigo aliado, salve também Pro mano Thiago, pro Leozinha Raps Que fizeram uma final de dupla foda E é só isso mano, saindo da roda Satisfação do Dudu foi foda demais Sabe que o freestyle é sagaz A gente mostra muito mais que rima Incompetência, só a gente tá na praça É sinal de resistência Cê tá ligado que tentaram parar Só que mesmo assim mano, nós vai continuar Mano, na real eu tô puto, acabou o Naruto Agora eu vou ter que ir assistir Boruto Cê tá ligado, eu que se foda Sabe que a rima agora minha calma é do mestre Yoda Sendo campeão ou não, namorão Eu só agradeço o truto Satisfação pra geral, mas não é tudo junto Na real que os dois foram campeão E representaram pra caralho A nova geração Aê a Raps, a gente é o lixo Chega a gente é o bicho Mas, danada acontece do mesmo jeito E o mal ou respeito prevalece Pra câmera eu olho E agora é de meio rara É meio estranho de matar uma câmera na minha cara E é estranho, eu sei que é estranho Eu perdi e a batalha eu não ganho Vemo no governo geral e campeão Todo mundo que colou e fez uma participação E pra quem fala do sincero Lugar Agora eu vou ser um cara vulgar Só pra fechar de novo Fala que eu sou um cara vulgar E quem criticou o moleque Na próxima rima no lugar Aê, aê, vai para a rap, cachorro Não demorou, você pode parar Loro José ficou puto e não queria deixar eu rimar Não sabe a rima é só improvisada Aê, tiozão, você não entende A gente é o lixo Leozinho, concordo plenamente Aê, mano, eu vou desistir da minha vida Você tá ligado que eu chego na batida Sei lá, vou tentar me enforcar É zoeira, não pensei em se matar Aê, sério, eu tô susu, represento a zona sul Criança, sério, não joguem baleia azul Isso é coisa de retardado Igual o Yuri Arromba Esse cara, moleque, vai vendo Que ele queria ser o travesti que pisca Sabe por quê? Botou fogo no cabelo Foi bater o cabelo, parceiro E um bagulho, saiu faísca Aê, mano, tá ligado Que o bagulho não se esmaiu Saiu faísca Você tá ligado Quem foi infantil Tacou um cinzeiro e enfafudeu o mobril Aê, aê, é o Nicolás Walter, moleque Ele quer falar rápido, moleque Cê sabe que é sem treta Fala rapidinho Moleque é rapidinho Ele é tão rapidinho Quando vê uma bochecha Aê, mano, cinzeiro Tá ligado a parte que eu se segui no espanário Aê, eu não curto o Tazimania Só faço a merchan Parceiro, já lançou o Castovania Lá no Netflix pra assistir Um demônio, um hiperando Um hiperando, um hiperando Um tomando em barrerim Aê, ó, coveiro O Bob como pode Que essa falha no bigode Sem pudor Aqui é o Bob É o rap do Bob, construtor Construído de ideia Faz jogo na construção E sabe, né, mano Eu prego pela evolução Aê, meu mano Eu estraçalho Eu juro que eu rimo bem Só que hoje eu rimei mal pra caralho Mas eu tentei passar Só que eu perdi na primeira fase Por isso que eu chego mandando Tá ligando, mano Eu não fico no quase Mandando agora Esse bar, esse bicho Tu sabe, né, mano Então admite Sou tão fio Que a mina me olhou E teve conjunto em 20 Vem comigo E tá ligado A criança em convite Fazendo freestyle Tu sabe, mano É sem palpite Com o apetite de rima No clima Não desanima Aba-prima Chega igual lutado Ou desgrima Fazendo e mandando Então rimando a todo momento Rimando de louco Mandando agora Do lado do estacionamento Faço freestyle Animando o baile Até cego Me entende Rimando em baile Por isso que eu chego Mando de um detalhe Tu sabe, né, mano Talenta que vale Então vem comigo Mandando speed flow De show E tá ligado, meu mano Que o talento se demonstrou E esse é gemido Sem perder erastia Na ideologia Apologia Sem fazendo agora A maçonaria Do rap Que não existe E tá ligado, mano Que o freestyle já insiste E eu mando-me desse jeito Na improvisação Na câmera da canon Bala de canhão Na rima que passa Ultrapassa Bebendo cachaça Eu já falei Que não é high-kart Porque o freestyle Não é sem graça, vai Minha vez, minha vez Ó o meu speed flow Não sei não Cê é feio Ó Cê sabe bem Que o rap não é viagem Eu sou tão bonita Não vem pros compram Não parece uma carruagem Falei, carai, cuzão Meu irmão Eu saí andando Ela falou Tá meu sapatinho De cristal Olha Rimi em brasa Falou que perdeu Só pra me achar Na sua cara Ela é da vazia Vai safadinha Vai safadinha Vai 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 Onde só tem Vai Vai na batida Lígula Só ídio doido Vai Só o bonde Da aldeia Chegando com ídio Véi Ó pajé Ó Pajé Pajé Ele é cego Pajé Ele é cego Ele é fã Eu tive um outro Ele é fã Ele é fã Ah tudo é Do Nelson Magiella Vai segurando Vai O Nicolás é lá do sul Tá ligado parceiro Black ele é bruto Black é verdadeiro Eu falo mais um Tá ligado parceiro azul Ele faz capoeira de gaúcho Com um bubu Vai Faz o beat Com você agora Então Faz aquele speed Que só você sabe Caralho Yo Vou entrar nesse beat Sabe nem minha mano Agora viciar de me Tipo que eu vou chegando Agora speed Pulo dinamite Fazendo pistola Eu agora não preciso de combate Tal vem Comigo enquanto eu mano Velocidade Com habilidade Na sacacidade Da catividade Na atividade Que eu remo nessa cidade Por isso que eu vou chegando Aqui na probabilidade Sabe nem meu mano Que eu me silente Eu pago Tô botou por conta Até que tô no campo Me craque Vou rimando agora Nicolás Botou Eu tô ligando Mano agora Eu sou Com sotaque Caos Tá ligado mano Que eu me puxo Tipo porta de empux Porque sinceramente Eu vou aqui do lixo ao luxo Fazendo pistola Agora tu sabe Faca no buche também Comigo meu mano Que eu tô comendo jorrasco Porque eu não faço piada Não fazia mano Só carrasco Vem comigo agora Tá ligado Que eu faço pistola Agora da minha cabeça Até o meu casco Olha como eu faço Círculo que eu passo Nicolás Falta Desce o limite Eu ultrapasso Tá ligado Mano Que eu vou seguir No passo Eu faço Seguindo o que eu passo Porque sinceramente Eu torno Queiro Para escapar Vem Comigo meu mano Tá ligado Agora que eu não desço Um peloqueno No passinho Não vou mano Vamos que eu não chamo Que eu não busco Cara meu mano Pelo preto No calmo Bala No speed Não é grid Tá ligado Mano Que no nacional Esse é o Peixe Pro side Negra Porque eu Mano Que eu Fino No red Kid Fazendo Pritale De roupa Agora então Vem Sala Aqui na Fale Na Fala de freestire, fala o mesmo rápido como quem bate o coração e quer a batalha de pente da bagarinha Não, eu foda-se Tá ligado, mano, então louco, como é você, como é você? Agora com o rap que eu faço de louco, encarando essa canapta Que faria o Nicolabata que veio do sul do Brasil sem desvio Mano, agora tiro de fuzil do veneno, eu rimo no quente, no frio Bagulho é doido, meu mano, se liga no papo que o freestyle repercutiu Calopsita, calopsi, 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 calopsi Mano, vai ter um desafio mais pra frente, você vai voltar pra cá, é pra São Paulo É o Cante versus Nicolás Walter, ele vai ter essa fita, meu mano Maurezinha, quem te perguntou? Aí, ó Eu te der o babá Ah, eu tô bem Fiquei mais, mano, aguento mais, velho